Fala ai pessoal mais um vídeo dessa vez como alguns já devem saber eu acho que todo mundo sabe nessa bagaça um jogo foda, um experimentinho espetacular, Clash of Clans Bom galera, como vocês podem ver minha vila já é bastante avançada, level 91, CD 9 e nesse vídeo ai, primeiro vídeo de Clash of Clans eu tenho como objetivo mostrar meu layout pra vocês quem quiser copiar é um bom layout de farm na minha opinião quase ninguém me rouba, tirando esse cara aqui mas ele roubou por causa das brocas e depois, sou a robertin negro, cara das minhas duas brocas, level 4 que tem 750 capacidade, 720 e ai ela vai ficar lotada, os caras caem matando isso mas me dá escudo e isso que importa bom galera, vocês devem perceber logo de cara que as defesa área meio esporta eu tava meio esporta porque eu não sofro muito ataque com tropa aérea então não me preocupo muito se não eu trocava ela pelos canhóis bom, deixa eu explicar um pouco mais voltando esse plano eu sou líder esse plantinha muito mais gente só que a gente tava perdendo muita guerra ai eu resolvi fechar o clã, deixar só pra mim no caso de um saibon né tudo 007 menos achar que até aqui foi meu amigo que me deu que era a segunda troca dele e não fiz mais mas todas as cantas aqui são minhas se quiser eu mostro depois como troca e tal e essa é a mais forte eu vou deixar um print screen pra download um desenho que eu faço o layout e ai eu posto pra vocês deixa eu mostrar aqui o layout level 8 uma vila, a minha segunda vila mais forte que é a Mary Bond e a casa é a mesma coisa só que não tem esses murinhos desse lado desse lado aqui, desse lado aqui não tem as tropas hummm minha terceira ponta que eu criei que é a Strongest outra ponta se eu tiver 8 murinhos assim vou me xingar por caramba mas é a no essa aqui eu fumo um pouquinho muito em Upa Muro galera eu nunca comprei gemas só pra vocês saberem que eles vão estar na raça guardei mesmo e eu tô uma a Kratos no 9 e o resto tudo no 8 com exceção da Gugu a Gugu é a mais fraca a Gugu é a mais fraca assim só que eu guardo nessas novas contas eu não gasto gemas nenhuma na Mary eu já tô quase comprando o quinto construtor aqui você já vê o leite quadradão você vê pra fora e uma última coisa aqui que eu vou mostrar eu vou rodando minhas tropas ai eu já tô quase comprando o quinto construtor aqui talvez eu abra o clã assim passar essa esse imperio de revoltes que eu tô aqui deixa eu mostrar as minhas tropas tudo no 5 com exceção do Bárbaro que tá no 6 e tal por ano máximo tem um até bruxa e galera lembrando que esse layout eu preparei aqui pra quem ainda não foi isso aqui eu não vou pagar isso agora porque eu não preciso as coisas o preço das coisas ainda não tá tão alto porque eu preciso de 8 milhões por isso que eu não pei e até se eu o pai deixar lá de fora aqui eu vou me ferrar vão roubar um bocado de mim bom galera é isso avalem o vídeo se gostaram dá um like e é isso ai acabou o game play valeu fui